A Arca Desaparecida Quando Samuel era adolescente houve uma violenta guerra entre Israel e os filisteus, na qual Deus usou para cumprir a promessa que tinha feito sobre a casa de Eli, onde ele retirou dela o direito de sua linhagem sacerdotal. Em meio à guerra a Arca da Aliança, símbolo da presença divina, foi capturada como um troféu. O povo de Israel entendeu que Deus os havia castigado e mergulharam em luto e medo, enquanto os filisteus celebravam a vitória, acreditando que seus deuses haviam subjugado o Deus de Israel. A Arca foi levada para a cidade de Asdod e colocada no templo dedicado ao deus Dagon, de frente à sua estátua. Mas, na manhã seguinte, quando abriram o templo a estátua estava no chão, com o rosto afundado na terra, e não houve quem explicasse tal ocorrido, a levantaram e colocaram de volta em seu lugar. No dia seguinte, novamente a estátua estava no chão, mas agora sua cabeça e braços decepados. O pânico se instalou entre os filisteus. A notícia do infortúnio se espalhou rapidamente. A mão do Deus de Israel pesava sobre Asdod, afligindo a cidade com pragas e tumores. O povo, aterrorizado, clamava por livramento. Diante do sofrimento, os governantes filisteus decidiram mover a Arca para a Gate, buscando escapar da ira divina. Mas a maldição os acompanhou. Então a mandaram para Ekron, mas a mão do Senhor não diminuiu o peso do castigo, e o povo clamava por socorro. Os príncipes dos filisteus se reuniram e chegaram à conclusão que a presença da Arca não trazia proteção ao seu povo, e a decisão foi unânime, a Arca precisava ser devolvida a Israel. Após sete meses em solo filisteu, a Arca da Aliança retornou. O povo de Israel a recebeu com júbilo e a levaram para Bet-Semes, onde foi colocada em uma pedra no campo de Josué. A alegria do reencontro, porém, se converteu em tragédia. Setenta homens daquela cidade decidiram olhar o que havia dentro da Arca, na mesma hora foram feridos e morreram. O povo entendeu que era um objeto sagrado e que precisava ser reverenciada. A Arca foi então levada para Kiriat-Jarim, onde permaneceu por vinte anos, sob os cuidados da família de Abinadab. A lembrança do poder divino e da necessidade de obediência ficou marcada na mente do povo de Israel. A história da Arca capturada nos ensina sobre a santidade de Deus, a importância da obediência e o poder da fé. É um lembrete de que Deus é soberano e que sua presença, quando tratada com reverência, traz bênção e proteção.